Eu adoro ouvir a cena dos discos pedidos, e quando se passa, vai na A1 e no centro do país apanhas montes de rádios, às vezes põe aquilo na busca automática, e aquilo é delicioso, porque tu estás aos discos pedidos e a cena é mais ou menos, tipo alguém liga para lá, liga para lá uma velha qualquer, boa tarde, boa tarde, então que música é que é? E ela diz uma música, então a quem é que quer dedicar? E aqui é que vem a parte boa, porque normalmente elas têm uma lista de 100 pessoas, e dizem o nome das 100 pessoas que moram na aldeia, e nota-se perfeitamente que elas têm medo de esquecer de alguma, porque senão se ela não diz o António do Talho, o António do Talho vai ficar, o moço que você falou na rádio e não disse o meu nome. Isso é delicioso, eu uma vez fiz um, aquilo começou, eu já estava com o tal amor pronto para gravar, e gravei facilmente. um minuto de dedicatórias de uma senhora que ligou, um minuto não é muito tempo, quantos fontes não nos é que consegue dizer num minuto? Muitos. Cinquenta, cem, se calhar mais, e ela, e ela, e eu percebi que a senhora, opa, que é melhor ter isso aqui, a senhora percebeu claramente que eles não lhe iam dar muito tempo, então ela tinha aquilo escrito, e ela começou, bem, a senhora quer dedicar, ela começa, e começa, e eu assim, não vai não, vai parar, mas eu estou no Talho da florista, no cemitério, na igreja, e também à minha família. Mas acontece muito, e ela arrematou ali, debitou ali, ela foi a ficar consciente. Não, disse os nomes todos, mas depois, a família, a família, a família. Pode ser, olha, se ainda tiver tempo, a família não vai ralhar, não é? Se ainda tiver tempo. Agora, o Zé da florista é que se calhar ele vai ficar chateado. E eu do Talho. Tchau, 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 tchau.